Caiu, caiu mil Além da gravidade que subiu Também caiu, caiu mais mil Além da gravidade que subiu Também caiu Renascendo no extremo do fim Colecionando o que sobrou de mim Meus inimigos se revelaram Não, não, não De uma vez Como abrir meus olhos e antes de tudo Como enxergar qual a luz tá escuro Olhar pra quem e acreditar em quem Não vou cobrar lealdade de ninguém Outra vez vou seguir minha vida Outra vez cicatrizar as feridas Decepção, ingratidão, hemorragia e traição O grande homem suporta O recomeço é um passo pra vitória O passado presente na mente recente O tempo não apaga a história O tempo não apaga a história A direita caiu, caiu mil Vem se壓 a sangue ao sentir Eu leio da gravidade que subiu Ele pede o bem Eu sei ver, não sei ver, a resistência se engela Gladiador não enverga nem quebra Vim pra guerra Traga o veneno nocivo ao esgoto Com a greve da lavagem, regime forçado dos poros Batalho louco na selva da história Zóios, termes, ratos e cobras com o que voam Sou o mesmo guerreiro de sempre Mesma postura, consciência eternamente Que pedra o coração, que já viu tantos enganos Empurcamento de inimigos e tiranos Escravizando o respeito com a falsidade A verdade leva tempo sobre a lei da gravidade Cai, cai, quem não for o verdadeiro Sai, sai, o ator que não te viu, que tô Paga o preço quando o ego se cresce Sobe e desce, não permanece Mil, a direita cai mil Desde a sombra de ti A lei da gravidade que subiu Também caiu, a esquerda caiu Dez mil, desde a sombra de ti A lei da gravidade que subiu Também caiu Dez mil, desde a sombra de ti A lei da gravidade que subiu ll